Bom, gente, nós vamos falar agora sobre um setor muito importante, um setor que tem contribuído muito para a retomada da economia no Brasil, que é a construção civil. Pasme, gente, apesar dessa pandemia, apesar da economia ter sido afetada, a construção civil vai muito bem, não só em Três Lagos, como em todo o Brasil, aqui em Mato Grosso do Sul também. E para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, nós convidamos o Fernando Jurado, que é empresário do ramo da construção civil, tem uma construtora em Três Lagos e também é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagos. Fernando, bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite e eu já começo perguntando o porquê que a construção civil vai tão bem mesmo diante do atual cenário. Bom dia, Ana, muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui podendo usar os microfones para poder falar sobre assuntos que interessam a sociedade traslagoense. E assim, a gente discutiu aqui no intervalo um fenômeno que é difícil de se explicar, como que no meio de uma das maiores crises mundiais, desde a Segunda Guerra Mundial, a gente encontra espaço para um setor como a construção civil poder se destacar e crescer. Alguns números que tive acesso mostram que a construção civil, no ano de 2020, ela cresceu 10%, quase 11% a nível de Brasil, né? E a expectativa é de que esse ano o PIB da construção civil fique acima de 4%. E esse registro de 11% é o maior crescimento em segmento, em todos os segmentos avaliados pela pesquisa que faz essa medição. E o mês de novembro e dezembro do ano passado é o melhor mês de novembro e dezembro desde 1992. Olha só como que é engraçado isso, né? E aí a grande pergunta é essa, por que que isso está acontecendo, né? Então existe alguns estudos, algumas análises que apontam para alguns rumos. Uma que eu considero forte, até já tinha comentado com você, é a importância do auxílio emergencial nisso tudo, né? Nessa configuração toda. Aí você me diz, pô, mas R$ 600 que as pessoas que perderam o emprego ou de baixa renda receberam durante esse período, tudo isso vai influenciar na compra de casa? Sim, vai influenciar no momento que isso aquece a economia, né? No momento que essas pessoas colocam esses R$ 600, R$ 300 nos negócios entre as lagoas, né? No comércio, coloca na loja de material de construção, coloca nas clínicas, coloca... E as pessoas, por exemplo, que estão empregadas nesse segmento acabam tendo condição aí de valorização de salário e acaba tendo uma melhor condição para comprar o seu imóvel. É uma cadeia, né, Fernando? A partir do momento que a economia vai bem, tem dinheiro circulando, é automático isso, né? Sem sobra de dúvida. E a outra tese que também eu acho interessante e vale a pena colocar é que as pessoas estão passando mais tempo em suas casas, né? Por conta da pandemia, especialmente no primeiro semestre, quando as notícias que vinham, elas eram às vezes exageradas ou às vezes temerosas, né? E isso fez com que as pessoas, as empresas e em muitos casos forçados por decreto tivessem que ficar em casa. Então as pessoas começaram a reparar mais nos seus imóveis detalhes do dia a dia que passava batido, até por conta das pessoas irem para casa apenas para dormir, né? Então as pessoas começaram a observar isso, foi aí que fez o giro da construção civil. E também as pessoas começaram a avaliar, nossa, eu estou numa casa e eu preciso de mudar dessa casa. Essa casa já é pequena para mim, essa casa já não me atende. Em muito caso, na compra do primeiro imóvel, as pessoas falaram, olha, eu estou morando com a minha mãe, estou morando de aluguel. Então começou a sobrar tempo e começou a sobrar, é, ter efeitos que pudessem mexer psicologicamente com essas pessoas para falar, chegou a hora de eu resolver o meu problema de comprar um imóvel novo ou de reformar o meu imóvel, de fazer alguma coisa no sentido de ter uma vida dentro de casa um pouco melhor do que a que eu tenho hoje. Foi nesse sentido que os consumidores saíram à rua, né? Procurando imóveis para comprar ou em muitos casos também reformar, ampliar os seus imóveis, né? Pois é, e outra questão também, né, Fernando, por exemplo, o material de construção. Subiu e muito, né? Você sabe muito bem disso, é do ramo da construção civil, que está muito caro o material. E apesar disso, ainda assim, a gente tem visto muitas construções, inclusive em Três Lagoas. Só no ano passado a prefeitura emitiu mais de 400 habites, que é o alvará, autorização para construção. Esses naqueles casos que as pessoas procuram, a prefeitura, a construção legalizada. Mas a gente sabe que tem muita construção irregular, que as pessoas não procuram a prefeitura. Então é muito grande e andando pela cidade, a gente vê muitas construções. Você, por exemplo, tem uma construtora, você está construindo, não parou, né? É quando é interessante falar 400 habites, mas, por exemplo, a gente teve aí uns 3 ou 4 lançamentos no ano passado. Obras aí de 20 a 30, 35 imóveis. Isso é um habite só, né? Isso é um habite só. Então quer dizer, aí é um habite multiplicado por 30. O ano passado a nossa construtora, ela fez, ela lançou mais de 70 imóveis em Três Lagoas. Isso distribuído em 3 habites, 3 ou 4 habites, né? Então, quando a gente fala desse número de 400 habites, nós estamos falando de um número aí, tranquilamente, superior a mil, mil e poucos imóveis. É só construído no ano passado em Três Lagoas, né? A gente, o ano passado, foi um ano esplêndido para nós. A gente teve um... voltou a ter níveis registrados em 2013, 2014, que foi o auge do Minha Casa Minha Vida em Três Lagoas, né? Que foi aquele período também que coincidia com o boom econômico da UFN3 e dos grandes projetos de construção industrial, de plantas industriais que aconteciam em Três Lagoas. E onde a gente tinha a nossa demanda de produção puxada pelo consumo. Algumas pessoas iam na nossa construtora e chegava lá, a gente tinha pouco imóvel para oferecer. Então, por isso, a gente acelerava os processos de construção, né? De encontrar área e de poder estruturar um novo lançamento, porque tinha gente procurando. E a gente teve um momento de declínio disso em 2015, 2016, no auge da crise da Lava Jato, né? E aí, da Petrobras. E aí, agora, a gente retoma essa mesma posição. Hoje, se você for na nossa construtora, o nosso último lançamento, que aconteceu aí há 20 dias atrás, ele foi vendido numa velocidade que só foi registrada naquele período auro do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente hoje volta a essa mesma posição dos tempos auro do Minha Casa Minha Vida em Três Lagoas. Pois é, e a gente tem visto vários condomínios em Três Lagoas, várias construções mesmo. As pessoas precisam andar, até eu falo um pouquinho mais na cidade, para ver o quanto Três Lagoas tem crescido e está se expandindo. E o legal é que está ocupando, preenchendo os espaços vazios que existiam na cidade, né, Fernando? Sem sombra de dúvida, a questão de ocupação dos espaços vazios é uma contribuição enorme dos condomínios residenciais para Três Lagoas. A gente tem, em Três Lagoas, hoje, residenciais que estão já na faixa periférica da cidade, mas temos também vários residenciais ocupando os lugares, os vazios urbanos, que estão hoje muito mais próximos dos atendimentos, né, dos atendimentos públicos de saúde, educação, supermercado, toda essa questão, toda essa estrutura está mais próxima quando a gente ocupa o vazio urbano, né? Então, a gente tem, a nossa construtora tem focado nisso, né, de buscar ocupar esse vazio urbano. Hoje, os nossos três últimos lançamentos são em regiões da cidade que era, tinha presença marcante de vazio urbano, e hoje a gente já começa a dar uma nova cara para esses locais hoje na cidade. Espero que o movimento natural seja essa inversão, né, de trazer a construção civil para locais mais próximos do centro da cidade. E aí, com relação aos preços dos materiais, Fernando, tão alto e mesmo assim ainda está sendo possível construir? O que que acontece? É o que eu digo, né, quem regula o mercado, quem regula o mercado é o mercado, né? Então, se o preço do material de construção subiu, e aí a gente fazia essa análise, por que que subiu? Especialmente o segmento de aço, o segmento de plásticos, né, que são os tubos de plástico, segmento de, de vários segmentos da construção civil, eles, diante de, das primeiras notícias da pandemia, resolveram parar por parte da produção. E até que, quando se percebeu que não ia existir aquele fenômeno que estava esperado, né, de desaceleração total, até que fosse feita a retomada dessa produção, a gente criou um vazio, né, criou um vácuo entre a demanda e a produção. E hoje a gente está pagando o preço dessa, desse vácuo que foi criado lá, né? Então, o que que acontece? Aí você poderia me dizer, ah, mas Fernando, mas se não tem mercado, certamente, se não tivesse mercado para, para a compra desses materiais, eles já teriam chegado a um preço mais equilibrado, né? O que acontece é que, com essa explosão da construção civil, além dos problemas de produção que a indústria teve lá no passado, em março, abril do ano passado, né, quando estourou a pandemia no Brasil, nós estamos vivendo agora também um momento de alta demanda. E especialmente no segmento de construção civil, especialmente também das reformas. A gente está dizendo aqui da construção de casas novas para venda, que é o negócio da minha construtora, de outros, né, de outras construtoras em Três Lagoas, mas o que a gente também não pode ignorar é quanto que o movimento de reforma significou nesse aumento do material. Especialmente aí entra de novo a questão do auxílio emergencial, onde as pessoas recebeu lá o seu primeiro 600 reais, eles deram prioridade, por exemplo, de resolver, pelo menos naquela porta que estava caindo lá, que não tinha condição de resolver e tal, agora nós vamos resolver porque tem essa grana extra. Isso que é essa manutenção do auxílio, embora criticada por alguns, mas ela é importante também para a economia, né, Fernando? Porque a gente sabe que ainda tem muitas pessoas desempregadas, né, enfim, acaba contribuindo também. E a construção civil é um setor que gera bastante emprego, né, principalmente para as pessoas que não têm tanto estudo, mas são pessoas que contribuem para o comércio, gastam no comércio, né? Foi muito sábio, né, acho que era a visão geral no Brasil de que manter a construção civil como atividade essencial, né? Então, por exemplo, o meu negócio não parou nenhum dia, evidentemente que foram criados os protocolos para manter a pandemia sob controle, mas não foi, nem um dia ficou sem trabalhar. Isso foi importante porque a gente não colocou ninguém na rua, a gente não teve que demitir ninguém, né? E isso foi muito importante para essas famílias também, e também para a construtora, né? Então, como você disse, o auxílio nesse sentido aí, ele vem trazer alento para essas famílias que perderam o emprego, né? E com isso a gente conseguiu aí sustentar a economia nesse período aí difícil de pandemia. Verdade, a gente fica torcendo para que os demais setores também, né, consigam se recuperar, assim como a construção civil vai muito bem. 7h29, mudando de assunto agora, Fernando, você também é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, e tem eleição marcada para escolher a nova diretoria, para a renovação da diretoria? Sim, sim. Agora, no dia 5 de março, né, vai acontecer a eleição, para a diretoria da Associação Comercial, mandato de dois anos, né? Então, a gente encerra o mandato agora nesse mês de março. E você deve ir à reeleição? Tem alguma outra pessoa interessada, chapa inscrita? Eu acredito que a gente, a disputa, como foi da última vez, será de chapa única, acredito de verdade nisso, até porque a gente conseguiu convergir no nosso grupo, né, o grupo está à frente hoje da Associação Comercial, a unidade hoje empresarial em Três Lagoas. Então, a gente tem representado dentro do segmento, dentro da chapa que a gente, da nossa gestão atual, todos os segmentos hoje que têm força dentro da Associação Comercial. Comércio varejista, indústria, está presente de forma marcante, inclusive conseguimos trazer, feito histórico, conseguimos trazer a Suzano para dentro da Associação Comercial, né, que era um intento antigo das diretorias passadas, a gente conseguiu trazer, e aí a gente tem hoje uma estrutura representativa quando você vê quem são os empresários que estão dentro desses 26 cargos que a nossa chapa tem hoje em Três Lagoas, né. Então, acredito que por conta dessa unidade, dificilmente a gente vai ter um... e a harmonia que existe dentro dessa chapa, a gente vai ter uma chapa adversária, né. Com relação à sua segunda pergunta, a gente ainda não tem o nome de quem vai estar à frente desse processo, a gente só sabe que vai ser alguém do nosso grupo político, do nosso grupo político dentro da Associação Comercial. A gente já se sentou em algumas vezes com alguns diretores para discutir isso, a gente recebeu a Associação Comercial na situação muito difícil financeiramente, conseguimos equilibrar isso no primeiro ano. O primeiro ano do nosso mandato foi muito interessante do ponto de vista de como que nós conseguimos aumentar substancialmente a receita. Achamos que a gente... Chegamos a vislumbrar uma nova imagem da Associação Comercial de Três Lagoas, aquela imagem que nos fez levar até a Associação Comercial de Três Lagoas, porque o que me fez, assim, dar essa contribuição, entrar na Associação Comercial, foi aquela imagem de falar uma cidade com a pujança econômica de Três Lagoas, uma cidade que tem visibilidade a nível nacional, precisa ter uma Associação Comercial à altura desse momento que a gente vem vivendo. E foi isso que nos levou até lá. E a gente chegou a vislumbrar isso no primeiro ano de mandato, haja visto que a gente teve um aumento muito grande de receita. E cortando gastos, fazendo gestão séria dentro da Associação Comercial, a gente conseguiu elevar muito a nossa receita. E aí você, quem conhece a Associação Comercial, hoje pode ver a reforma que a gente fez, continua fazendo, pintura, troca de todo o piso, que as pessoas andavam no piso da Associação Comercial, uma das cidades de maior pujança econômica do Brasil, o piso estava totalmente solto, né? Então, a Associação Comercial não refletia a cara do momento econômico e do nível empresarial da nossa cidade. A gente conseguiu fazer isso. Mas aí com a pandemia, infelizmente, a gente teve perda aí de mais de 30% do nosso quadro de associados, né? De filiados, várias pessoas, até por conta, a gente entende isso perfeitamente, passando por dificuldades na sua empresa, deixaram de se filiar, né? Deixaram de pagar a Associação Comercial e a gente perdeu muita receita com isso. E a ideia é que essa estrutura que foi criada durante esses dois anos da nossa gestão continue agora, para acabar a pandemia, que a gente coloque a Associação Comercial para fazer aquilo que a gente sempre sonhou para ela, que é ser um braço forte de representação dos empresários de Três Lagoas. Pois é, a gente sempre fala e acompanha a Associação Comercial, por ela ter essa representatividade, pessoas e empresários, né? Ela tem um papel importante, né, Fernanda? E às vezes nem sempre a gente vê isso. Ela tem um papel, inclusive, de discutir assuntos importantes, de relevância para a cidade. Tem uma força muito grande. Talvez esteja faltando um pouquinho mais disso também para as pessoas conhecerem um pouquinho mais o poder que a Associação Comercial tem nela. Em outros lugares, a gente vê que ela consegue interferir, inclusive, em muitas situações, até mesmo com relação ao poder público, né? Eu acho que, assim, a nossa relação, tanto com o governo municipal, quanto com o governo estadual, ela amadureceu bastante. Hoje não se faz nada em Três Lagoas que afetem o meio empresarial se não for discutido com a Associação Comercial. Quando não, a Associação Comercial é fomentadora desse debate. Nos próximos meses, aí, a gente vai ver aí um processo muito forte de desburocratização da abertura de empresas, de alvarás em Três Lagoas, de GDU, de todo esse sistema burocrático do governo municipal sendo melhorado. E isso foi uma iniciativa da Associação Comercial. Alguns, lá no começo do mandato, nós sentamos, trouxemos pessoas especializadas, trouxemos pessoas para discutir. No caso, era um processo que chamava Rede Sim, que era uma parceria também com o SEBRAE e tal, para desburocratizar. E disso surgiu um projeto da Prefeitura Municipal, no sentido de, vai ser lançado nos próximos meses, no sentido de desburocratizar, até aproveitando também a Lei de Liberdade Econômica, e a gente vai ter muitos avanços com esse processo em desburocratização das atividades econômicas em Três Lagoas. Porque o que mata é a burocracia, né? Fora isso também, a gente teve, talvez, eu tenho muito orgulho de dizer isso, aproveitando, para dizer que Três Lagoas provavelmente tenha tido o melhor modelo de comitê de gestão Covid-19 do Mato Grosso do Sul. Os números mostram isso. Quando todo mundo falava, ah, está endurecendo, está endurecendo, a gente chegou a colocar a nossa cidade, tirar ela da uma das piores posições no início da pandemia. Lembra quando estourou os primeiros casos? O foco era um hospital, casa de repouso, então a gente começou muito mal, e hoje a gente tem um dos melhores números do estado de Mato Grosso do Sul que nos permite continuar aberto. Quando as pessoas, o próprio empresário falava, nossa, mas vocês vão aceitar essa condição que talvez a Secretaria de Saúde, o Ministério Público tem, a gente está dizendo, olha, a gente precisa de fazer um mínimo aqui, defender, defendeu evidentemente o empresariado, mas fazer um mínimo para que no futuro os nossos negócios não sejam fechados, como aqueles 15 dias que ficaram fechados. E nós conseguimos fazer isso. Então a Associação Comercial foi marcante dentro do comitê, nós tivemos vários embates dentro do comitê, no sentido de defender com muita responsabilidade sempre, sempre colocando vidas humanas e também a questão da economia sempre à frente de todas as decisões, com muita responsabilidade. Hoje nós somos reconhecidos dentro do comitê por essa responsabilidade, e aí a gente conseguiu hoje chegar às condições junto com, evidentemente, com todos os outros parceiros presentes dentro do comitê, chegar à situação que a gente chegou e dar uma mínima tranquilidade quando a gente olha o panorama nacional para que o empresário de Traslagos possa continuar tocando a sua vida. É verdade, se a gente for olhar São Paulo, lá é complicada a situação, mas é questão política também. Fernando, obrigado pela sua presença, bom trabalho para você à frente da Associação Comercial e a gente está aqui com o espaço sempre aberto para vocês. Gostaria de agradecer e já dizer para o empresário que está ouvindo e afiliado à Associação Comercial que está ouvindo o programa para que no dia 5, evidentemente que nós estamos fazendo toda a comunicação via, fazendo da forma mais íntegra e limpa, transparente, a comunicação via e-mail, via telefone da Associação Comercial, mas esse empresário que é afiliado à Associação Comercial possa ir no dia 5 para votar. E aquele empresário que está ouvindo também que não é afiliado à Associação Comercial, que desperte nele essa entrevista, desperte nele a importância que a Associação Comercial tem na defesa dos interesses do empresário de Traslagoas e que nos próximos meses quando for receber o convite para estar na Associação Comercial possa pensar nisso com carinho.